E nesse chapa Hahahaha É o pequiiiim Tô tipo um gênio Realize esses desejos Pode vir Não tenha medo Revele seu segredo Eu queria voar no tapete mágico Hahahaha Sim, sim Será vim? Vai voar No tapete mágico fazendo Um boquete Hahahaha Sim, sim Será vim? Vai voar No tapete mágico fazendo Um boquete Hahahaha Vai voar no tapete mágico fazendo Um boquete Hahahaha Hahahaha Vai voar no tapete mágico fazendo Um boquete Hahahaha Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Aplausos 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 Será que a liga Opa Aplausos Queria voar no papete mágico? Sim Sim, será bem Vai voar no tapete Mas fazendo um boquete pra mim Anahama Sim, sim, snow более Vai voando o tráfete Mas fazendo um boquete pra mim Sim, sim, snowertime Vai voando o tráfete Mas fazendo um boquete pra mim Anahama Consorce seu alatinho Vai voando o tráfete Mas fazendo um boquete pra mim Moquete pra mim Esse é o Eric JP, Delta, Delta P O moleque é a morte dela, pão Ponte dela, pão Ponte dela, pão Ponte dela, pão